Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado. Até aqui Ele tem sido conosco e muitas tem sido as misericórdias de Deus para com a nossa vida. Olha só, estou feliz com Deus porque você chegou até este lugar e tem reservado esse horário para buscar o Senhor juntamente comigo e eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração. Glórias a Jesus! Vamos dar continuidade à nossa campanha de oração, onde o tema é o muito de Deus. O muito de Deus, queridos, o pouco às vezes nos apavora, o pouco às vezes nos entristece, o pouco às vezes machuca. A gente olha e diz, Deus, tanto que eu faço e só resta um pouco, só tenho um pouco, estou no pouco, só que a gente esquece que o pouco também é uma preparação. O pouco é um alicerce na nossa vida. Olha aqui, quando você chegar lá em cima, você vai poder olhar para trás e dizer assim, eu sei o que é estar com pouco e eu sei o que é estar com muito. Eu sei o que é estar lá embaixo e eu também sei o que é estar lá em cima. Você está entendendo? Papai está dizendo para você, não se entristeça por causa do pouco. Daqui pouquinho, o pouco vai passar e o muito de Deus vai chegar na tua vida. Se você já está entendendo o mistério, se você já está tomando posse da palavra, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Glória a Jesus! Olha só, veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus nesta hora. Então já chega declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que Deus falará contigo neste momento. Olha só o que diz a palavra de Deus, pega a palavra do Senhor, abre comigo. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 15. 1 Samuel 17, versículo 15, Deus quer falar com você nesta hora. Resposta de Deus para o teu coração. Você vai entender que o tempo de Deus, ele pode até ser doloroso, mas é maravilhoso saber esperar, recebemos sempre o melhor. Passamos pelo pouco e chegamos no muito, em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Observe só uma coisa, aqui nós estamos falando de alguém que já havia sido ungido, rei de Israel. Aqui a gente está falando de alguém que já havia recebido promessa de Deus. Aqui a gente está falando de alguém que já tinha contato com o palácio. Porém, ele entendeu que o tempo ainda não era chegado na sua vida. Queridos, quantas vezes a gente se pergunta, Deus, por que o meu tempo não chegou ainda? O tempo de fulano, o tempo de beltrano, o tempo de ciclano já chegou, já aconteceu, já estão lá, já estão comemorando, já estão dando glória, já estão dando testemunho, mas o meu tempo, Senhor, ainda não chegou. A minha vez ainda não veio. E eu estou aqui cheio de promessas, mas vivendo do mesmo jeito. Estou aqui cheio de promessas, mas ainda no mesmo lugar. Estou aqui cheio de promessas, mas ainda com pouco na mão. E Deus está dizendo pra você, é porque o processo necessita ser dessa maneira. O processo é esse. Assim determinou Deus, mas entenda uma coisa, toda fase passa. O pouco passa, o hoje vai passar e daqui a pouquinho você vai abrir a boca e glorificar. Sabe por quê? Porque as promessas não vão ficar só em palavras, se cumprirão na tua vida, porque foi Deus quem prometeu. Talvez tem gente que está aqui ouvindo a palavra e está dizendo assim, missionária, eu estou vivendo um pouco terrível. É pouco, eu estou vivendo um pouco que só Deus sabe. Que às vezes eu não sei nem como que eu vou fazer. Às vezes eu tenho que economizar aqui pra ter depois. Às vezes eu tenho que fazer um esforço quase que sobrenatural pra conseguir fazer algo. Eu estou no pouco, em todos os sentidos, em todas as áreas, de todas as formas que você imaginar. Mas muito do que eu tenho hoje é as promessas. Muito do que eu tenho hoje são palavras proféticas. Muito do que eu tenho hoje é aquilo que Deus me prometeu. Aí o papai está dizendo pra você, então seja fiel no teu pouco. Porque daqui a pouquinho, tudo isso daí que você ouviu, tudo isso daí que você recebeu, tudo isso daí que você está esperando vai chegar. E pode ter certeza, quando isso chegar, você não vai ser uma pessoa despreparada. Não. Você vai ser uma pessoa capacitada pra tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem pra tua vida. Ah, Ravana, Blasone, Cantada. Olha aqui, a Bíblia vai dizer que Davi apacentava ovelhas. Que tipo de pastor, falando da nação de Israel como rebanho, que tipo de líder, que tipo de pessoa Davi seria como rei, se cuidando do pouco, que eram as ovelhas de seu pai, ele por adentrar no palácio. Vamos entender que esse período era um período em que ele tocava a harpa para Saul. Que tipo de pessoa ele seria, se com o primeiro contato com o palácio, ele abandonasse a ovelha do deserto. Que tipo de pessoa seria, se ele, quando tivesse os seus primeiros contatos com aquilo que Deus havia lhe prometido, ele esquecesse o pouco que estava na sua mão. Aquilo que havia lhe sido dado por responsabilidade. Ele seria alguém que não, que não inspiraria confiança em ninguém. Ele seria alguém, olha aqui, que desistiria muito fácil daquilo que ele tem. Até porque se ele apacentava as ovelhas, eu imagino que aqui tinha noites em claro, pastorando pra que o lobo não viesse tragá-las. Eu imagino que aqui tinha lutas, como ele mesmo fala, que ele lutava com o urso e com o leão para tirar da boca dele as ovelhas que ele cuidava. Eu imagino que aqui tinha preocupações, porque quando o rebanho adoecia, ou quando o rebanho precisava de água, de comida, que não era tão acessível, era ele que tinha que procurar e levar até o lugar onde pudessem ser supridos. Agora imagina se de uma hora pra outra, com um vislumbre daquilo que estava por chegar, ele abandonasse o seu pouco. Ele largasse as suas ovelhas. Ele abandonasse no deserto. Que tipo de pessoa ele seria como rei? Que tipo de pessoa ele seria como líder? Que tipo de pessoa ele seria como homem? Eu acredito que esse processo na vida dele era necessário. Não somente pra que aquilo que era no coração dele fosse provado, mas pra que pudessem conhecer e contemplar o tipo de pessoa que ele seria no reinado. Você tá entendendo? Você tá entendendo que papai tá falando pra você? Na braçonecanta tem promessa linda aí. Talvez você já tá tendo os primeiros contatos com ela. Tem projetos da parte de Deus pra chegar na tua vida grandiosos. E talvez você já tá tendo os primeiros contatos com eles. Mas Deus tá dizendo ainda um pouco aí nas tuas mãos. E papai tá dizendo pra você nesta hora, suporta o tempo, suporta o processo, suporta essa transição. Sabe por quê? Porque o pouco vai ser transformado em muito. Eu imagino Davi voltando pro deserto depois de ter estado num palácio. É. Eu imagino Davi voltando pro lugar de onde ele saiu. Lá pro lugar humilde. Lá pro lugar esquecido. Lá pro anonimato. Mesmo depois de ter estado tão perto do trono, onde ele sabia que havia uma promessa da parte de Deus pra ele lá. Mas ele voltava lá pro deserto. Querido, quantas vezes nós cheios de promessa e vamos ter que voltar lá pro anonimato. Vamos ter que voltar lá pro nosso deserto. Vamos ter que voltar lá pra nossa luta diária. Onde ninguém valoriza. Onde ninguém vê. Onde ninguém acredita. Onde ninguém olha pra nós. Onde só temos nós e as nossas responsabilidades. Mas tem alguém que tá vendo. Sabe quem é? Deus. Deus tá dizendo pra você. Eu estou vendo você no tempo de transição. Eu estou vendo você no pouco onde você ainda está. Eu estou vendo você nos desertos. Nevanabla sorene canta. Remenei. Seja fiel aí dentro. Sabe por quê? Porque o muito já tá vindo. Queridos, olha aqui. O tempo de deserto apacentando ovelhas naquele lugar ia passar na vida de Davi. E Davi ia sentar no trono. Ia apacentar uma nação inteira. Ia apacentar um povo inteiro. Você tá entendendo? Algo maior ia acontecer. Mas até lá Davi cuidou com excelência daquilo que estava nas suas mãos. Deus tá dizendo pra você. Cuide com excelência daquilo que está nas suas mãos hoje. Porque vai se multiplicar de uma maneira que você não tem ideia. Coisas maiores. Devanabla sorene canta. Chegarão da parte de Deus pra tua vida. E papai tá dizendo pra você. E é exatamente hoje que você tá sendo provado e moldado. É exatamente hoje. Olha aqui que Deus tá te dando experiências tremendas que você vai usar lá no teu muito. Você vai poder abrir a boca e dizer eu sei o que é estar lá embaixo. Esquecido no deserto. Apacentando ovelhas sem ninguém. Mas eu também sei o que é estar no trono. Na cadeira de honra. Eu sei o que é estar em destaque. E nada disso me sobe a cabeça. Eu sei o que é ter pouco. Economizar hoje pra não faltar amanhã. Eu sei o que é se preocupar. Sem saber como que vai fazer pra cumprir com todas as responsabilidades. Porque o pouco é tão pouco que parece que não vai dar pra nada. Mas eu também sei o que é ter muito. Pra abençoar. Pra entregar pra outras vidas. Pra suprir outras pessoas. Papai tá dizendo pra você. Estou te dando experiências que só quem passa pelo pouco sabe. Você não tá passando pelo pouco por acaso. Você tá passando pelo pouco porque Deus vai te colocar no muito. E você olha aqui vai ser um tipo de pessoa muito diferente de muitos por aí. Você vai ser um tipo de gente que agrada o coração de Deus. Mesmo quando muito chega. Mesmo quando as promessas se cumprem. Mesmo quando o palácio vem. Você não esquece de onde saiu. Você não esquece de onde Deus te tirou. Você não esquece as provas que você já passou. Então em nome de Jesus suporta. Porque este pouco já tem dia e hora marcada pra acabar. E o muito de Deus vai chegar na tua vida. Se você crê, toma posse e recebe esta palavra. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém queridos. Glória a Jesus. Eu quero orar juntamente com você. Coloco teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Juntos vamos orar ao Senhor nesta hora. Olha aqui como eu sempre peço. Deixa a tua curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Posta ali pra mim e posta ali pro canal. Não é inscrito ainda. Se inscreva. Ativa o sino aqui embaixo pra não perder a notificação. Já é inscrito? Então convida quantos você puder para juntos darmos glórias a Deus aqui neste lugar. Amém? Conto com você pra fazer esta obra. Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Pra te adorar, glorificar, bem dizer. E não tecer teu santo nome. Deus obrigada. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas todas muitas misericórdias. Obrigada pelo teu cuidado. Pelo teu agir. Pelo teu amor. Obrigada Deus. Porque muito está chegando pras nossas mãos. Mas o muito Senhor. Não vai nos subir a cabeça. Nem vai nos deslumbrar. Não Senhor. O muito só vai servir pra uma coisa. Pra mostrar que Deus honra na terra. E Deus. Eu tenho certeza que esta pessoa. Pelo pouco que ela está passando. No pouco onde ela está hoje. Eu sei que grandes coisas ela está aprendendo. Pra que lá no muito Senhor. Ela venha ser bênção em outras vidas. Ela venha ser bênção pra alguém. Venha Senhor. Ser um exemplo de pessoa. Onde o Senhor colocar. Meu Deus. Eu quero profetizar sobre a vida dela. Sobre a vida dele. Que vai suportar a transição. Vai suportar o processo. Vai suportar a prova. Porque o pouco não é eterno. Ele passa. E o teu muito chega pra honrar a nossa fé. Eu profetizo em nome de Jesus. O muito de Deus. Adentrando na tua vida. Se você crê. Toma posse. Recebe. Confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém. Queridos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Ó. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.